Apresentações solo, em dupla ou em grupo. Bailarinos iniciantes e experientes compartilham o palco do festival que reúne os melhores dançarinos de todo o Brasil. Uma oportunidade para mostrar o resultado de esforços ao longo do ano e interagir com outros bailarinos. A Clarissa veio de Marília, no interior de São Paulo. A bailarina experiente fala da paixão pela dança. Esses festivais são muito importantes pela experiência que a gente tem no palco e também por conta desse intercâmbio que a gente acaba tendo com outros bailarinos e também com os jurados que são internacionais, então acaba sendo muito agregador para a gente. Gabriela tem apenas 12 anos e muitos sonhos pela frente. É a primeira vez que participa do festival. Eu sempre gostei de balé, tipo, toda menina normalmente vai para o balé desde pequena e eu só resolvi continuar. O Festival Internacional de Dança Goiás chega à oitava edição com um número recorde de participantes. Nesta quarta-feira começaram as mostras competitivas que têm entrada aberta ao público. Mais de 2 mil bailarinos de 104 grupos de dança de 24 estados brasileiros concorrem a uma premiação de mais de 50 mil reais em dinheiro e 20 bolsas de estudo em renomadas escolas de dança ao redor do mundo. Temos bailarinos também do Peru e nós estamos muito surpresos com a qualidade, com o nível dos bailarinos, nível técnico e nível artístico fenomenal. Consolidado entre os mais importantes festivais de dança do país, o evento reúne estilos diferentes que vão do balé clássico à dança contemporânea, passando pelo jazz, sapateado, danças populares. Eric Gutierrez é um dos jurados dessa edição. Bailarino, professor, diretor artístico e coreógrafo, ele elogiou o nível técnico dos participantes. A gente tem um trabalho aqui que a gente percebe que é tudo bem criterioso, selecionado, né, dedo a dedo. Então a gente tem um alto nível nesse evento. O festival vai até domingo, quando está previsto o encerramento e a entrega das premiações na noite de gala. Até lá, as mostras competitivas, feiras e workshops são abertos ao público. Vem prestigiar, vem assistir. No domingo temos a gala. No domingo, às 18 horas, a gala dos vencedores. Todos que alcançarem o primeiro lugar vão participar da gala no domingo.